E aí, pessoal, olha só, eu assisti esse filme e eu achei ele muito interessante, que é o White Zombie, ou o Zumbi Branco, que é um filme muito antigo, se não me engano, de 1928, e traz pra nós ali o Bela Lugosi, foi isso que me chamou a atenção, eu já tava querendo assistir esse filme por causa dessa temática de zumbi, né, imagina, o primeiro filme de zumbi dessa época, então, pra ali é muitas coisas interessantes, né. E aí, eu achei ele bem parecido com o outro filme que eu assisti, só que eu não consigo me lembrar qual era, e talvez seja o mesmo, não sei, porque faz tempo e eu lembrei de algumas cenas, mas eu acho que era só um parecido, porque era um pouco diferente, era um desses dos 1920, uma coisa assim. E os efeitos visuais me surpreendeu bastante, porque eles conseguiram fazer um efeito de fantasma e a maquiagem do zumbi até que tava legal pra época, o comportamento dos zumbis. Então, eu achei muito legal, imaginem que esse filme é muito antes do George Romero, que é o mais famoso dos zumbis, né. Então, eles não tinham muito no que se basear, e isso é legal, né. E, claro, a história, ela é bem clichê, que é aquela história, assim, que a mocinha morre pra depois a mocinha, né, ficar com o mocinho. Sempre isso, né. E o vilão tá ali no meio, e nesse caso o vilão é o Bela Lugosi, ele é tipo um mágico ali, dos zumbis, uma coisa assim. Toca uma música bem legal no piano, que é Lieberström, que eu achei bem interessante, pouco alegre e com efeito. Achei isso bem legal mesmo, não esperava que fosse tocar uma música assim. E ele tá bem engraçado, o Lugosi, ele tá bem diferente, e as cenas que ele faz sempre são as mesmas, assim, que gostam muito de dar um close bem na cara dele, e ficam aproximando-se, e aí ele fica fazendo uma cara de louco. É sempre assim, eu já percebi nos filmes que ele tá. E essa terra ali que ele tava morando, e que aí esse casal foi visitar, era uma terra de superstições, justamente conhecida por essas coisas, assim, de zumbi que acontecia lá. Então, os mocinhos sabiam onde estavam se metendo. Enfim, é isso aí, eu gostei bastante, espero que vocês consigam assistir. Eu achei um canal, até vou deixar aqui embaixo esse canal, eu achei bem legal. Ele tem vários filmes completos e com legenda, então vale muito a pena assistir.